E aí, já pegaram a sua segunda atividade? Sim, que legal! Hoje nós iremos trabalhar a bandeira do nosso país, isso mesmo. Mas antes de começar a nossa aula, a tia Vale vai colocar o enho da independência, porque no dia 7 de setembro, nós comemoramos o dia da independência do Brasil, o dia em que Dom Pedro deu aquele grito, independência ou morte! Isso mesmo, vamos ouvir o hino? Então, a minha criança vai colocar a mão no seu peito para cantar o hino em reverência, tá certo? Já poderes a pátria, filha, bem contente, a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E aí, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E aí, gostaram do hino do Brasil, do hino da independência, né? E vocês já conheciam? Sim, a tia Val não conhecia, não. Ah, mas todos os dias, né, a partir de hoje, o adulto pode colocar para a minha criança ouvir, para ela aprender, tá certo? E hoje, nós iremos trabalhar as cores da nossa bandeira, do nosso país, isso mesmo. Então, a bandeira do nosso país é a bandeira do Brasil, olha aí. Ela tem a cor verde, ela tem a cor amarela, né? E também a cor azul e também a cor branca. Tem essas quatro cores. E em sua casa, o que é que você tem nessas cores? Você tem a bandeira do Brasil? Ou você tem a roupinha do Brasil? Se você tiver, você coloca e pede para o Tira uma foto e enviá-la para a tia Val, tá certo? Como a tia Val falou, iremos trabalhar as cores da bandeira, isso mesmo. O verde que repende a nossa mata, o amarelo que repende o nosso ouro, ah, e também o azul que repende os nossos mares. Verdade, tia Val. E você sabe, dizer para a tia Val, qual é a primeira letra da palavra bandeira? A letrinha B, verdade? E da palavra Brasil, bandeira do Brasil. E a palavra Brasil começa com que letra? Ah, tia Val, começa com a letra B também? Verdade, então, Brasil começa com a letrinha B. Verdade, então. Ah, tia Val. E tem quase os lugares aqui na palavra Brasil. Tem a letrinha A e a letrinha I. Essas duas letrinhas vocês já estudaram e vocês já conhecem. Ó, vamos fazer a letrinha A no A. Ó, sobe, desce e depois faz o tracinho. Agora a letrinha I, faz o tracinho e depois o pinguinho. Está aí, feita a letrinha A e a letrinha I. É muito fácil. Qual é mesmo a primeira letra da palavra Brasil? Você sabe o que é a letrinha B? É a letrinha B. Não esquece. B de Brasil. Ó, B da nossa bandeira, né? Do nosso país. Quando alguém perguntar para você. Como é o nome do seu país? Você vai falar Brasil. E quais são as cores da sua bandeira? Ah, as cores da minha bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Não esquece, tá certo? Então, agora nós iremos para a nossa atividade em folha. Então, pega lá a sua atividade que a tia Ló vai explicar, tá certo? Então, pega lá, dá uma pausa e vai pegar a sua atividade. Então, agora vamos para a nossa atividade em folha. Na sua atividade, é para você pintar todas as vogais que você encontrar na palavra Brasil. Quais são as vogais mesmo? Hum, foi a letrinha A. Como é que escreve a letrinha A? Sobe, desce o tracinho. Isso mesmo. E qual foi a outra letrinha? E a letrinha I. São duas vogais apenas. A letra A e a letra I. Então, você vai pintar. Depois que você pintar essas letrinhas, né? As vogais, você vai pintar a nossa bandeira. Qual é a cor da bandeira mesmo? Hum, lembra aí. A tia Val é a cor verde, amarelo e azul. Isso mesmo. E tem lá uma parte branca. Mas se você não quiser pintar, não precisa, tá certo? Porque o papel já é branco, então não precisa. Você vai usar só apenas cores. Verde, amarelo e azul. Capricha na sua atividade, tá certo? Não esquece de pedir para o rador tirar uma foto e enviar lá para a tia Val. Depois que você fizer a sua atividade, lembra, você vai pegar alguns objetos que têm a cor da bandeira do Brasil. Vai pegar o objeto nas cores verde, amarelo, azul e branco. Junta tudo. Tira a foto e envia lá no grupo. Eu quero ver se vocês aprenderam quais são as cores da nossa bandeira. Ah, tia Val, mas eu queria desenhar a bandeira do Brasil. Ah, você pode desenhar também. Não esquece de pintar, tá bom? Então, ó, vamos finalizar nossa aulinha por hoje, meus amores. Mas não fica triste, porque amanhã tem mais. Então, ó, um beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau, crianças.